Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo Então pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo do percurso do Carrefour de Belfort Rojo E vou estar sinalizando para vocês aonde os alunos mais erram E o que eles mais erram ali no percurso do Carrefour de Belfort Rojo Então a proposta aqui está ajudando Então a gente vai estar reforçando isso aí para vocês Então fica comigo aí até o final E desde já eu peço para você que não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal, ativa todas as notificações Para toda vez que eu colocar um vídeo, vocês receberem de primeira mão E indiquem para os amigos, beleza? Então vamos lá pessoal, bora para o vídeo aí, um abraço Então vamos lá, primeira coisa que os alunos mais erram Está aqui no percurso É relacionada ao desvio Está vendo? Por exemplo, aqui tem um carro na frente, está vendo? Já com seta, logicamente não fica no meio Mas se tiver um carro na frente assim, ele precisa desviar E ela está dando até uma rézinha Está vendo? Para desviar daquele carro da frente Então nesse caso aí, se for da ré, tem que olhar o retrovisor interno Está ok? Seta para a esquerda, marcha ré, libera o freio de mão Olhar para fora e olhar o retrovisor interno Está vendo? Agora ela vai virar o volante para fazer o desvio ali Então normalmente, às vezes, o aluno acaba errando Porque vai dar ré no olho retrovisor interno Ou vai desviar na frente, não joga o volante todo Ou dá uma volta para desviar E acaba o aluno sendo reprovado Porque se o examinador sentir que vai bater e frear Está vendo? Desviou Ele vai reprovar o aluno Então isso é um dos primeiros itens que a gente tem que levar em conta Segundo item, que é na saída O que o aluno faz? Seta para a esquerda, passa a primeira, libera o freio de mão E por último, ele tem que olhar para fora Está ok? Então, normalmente, às vezes, o aluno esquece um desses itens Como a seta Ou o freio de mão Ou de olhar para fora Então tem que ficar atento Nessa saída aí também Então esse é o segundo item Onde o aluno Costuma errar na prova prática aqui do Detran Terceiro item, pessoal Está vendo? Aquele carro está saindo lá na frente Ele já está com a seta ligada para a esquerda Ou seja, quando vocês saem para o percurso Principalmente se você for ter que desviar na frente de algum carro A seta vai desarmar Então a seta desarmando O aluno tem que confirmar a seta para a esquerda novamente Daí alguns alunos esquecem de confirmar essa seta E entram na curva sem a seta Então esse é o terceiro item Onde os alunos mais erram Confirmar a seta na saída Está ok? Vamos lá Quarto item, pessoal A saída do meio O aluno tem que olhar para a direita Ou ele parando para olhar Ele tem que olhar para a direita antes Ou se ele estiver de segunda E quiser ir direto Ele obrigatoriamente Ele tem que olhar para a direita Para ver se é possível ele ir direto Se não está vindo nenhum carro O que é preferencial São os carros aqui da direita Dessa vaga da grade aqui Então ele tem que olhar para a direita Se ele for seguir em frente Seguir em frente Então esse é o quarto item Onde os alunos mais erram aqui Muitos alunos esquecem de olhar para o lado direito E acaba sendo penalizado na olhada Quinto item, pessoal Quando um aluno pé entra de segunda Na reta, indo para lá Ele precisa jogar a terceira Ele acelera a embreagem para jogar a terceira Sendo que alguns alunos Por conta do nervosismo Eles acabam empurrando a marcha direto de uma vez E acaba entrando na primeira marcha Então tem que passar a marcha com calma ali também Para não cometer esse erro O carro vai dar uma freada ali no meio da rua E o aluno vai ser penalizado também Então esse é o quinto erro que os alunos mais erram aqui O quinto item Sexto item Lá na parada obrigatória Logicamente Freio, embreagem, freio e primeira Costumo falar isso agora para os alunos Freio, embreagem, freio e primeira Para quê? Para o aluno não esquecer de trocar para a primeira Quando for sair Então às vezes o aluno para de terceira E no nervosismo ele acaba esquecendo De tirar para a primeira marcha E o carro morre Tá ok? Então tem que levar em conta Esse item também Então é o sexto item Um dos alunos mais erros Esquecer de tirar a marcha Para a primeira Sétimo item Pessoal Vamos lá Deixar o carro morrer Às vezes o aluno ali no cruzamento No nervosismo Para pegar a manobra voltando Ele solta a embreagem um pouquinho mais rápido O carro acaba morrendo Então tem que ter calma Na hora de tirar o pé da embreagem Sentir o ponto da embreagem Parar o pé Quando o carro movimentar Para o carro não morrer pessoal Então vamos lá Na volta também Quando o aluno está voltando Passou da árvore Vai dar a seta para a direita Vai estar de terceira E o aluno precisa Reduzir para a segunda marcha Então nesse momento Às vezes o aluno joga para a quarta marcha Traz direto a marcha E joga para a quarta Então tem que tomar cuidado Nessa reduzida Se vem para o ponto morto Traz a marcha para a perna de vocês E desce para não errar Ou então já vem trazendo direto de cima Para não cometer o erro De marcha ali na reduzida Também na volta Algo que costuma acontecer E o último erro É quando o aluno termina De entrar na curva final Quando ele acerta a direção Para parar naquele cone ali A seta desarma Então o aluno tem que confirmar A seta para a direita Que ele está parando Então às vezes O aluno acaba esquecendo De ligar a seta para a direita Até porque às vezes O examinador acaba falando Para ali que está bom Às vezes desconcentra o aluno E ele esquece de ligar a seta Para parar no final da prova Isso já aconteceu várias vezes Aqui no percurso Então isso precisa ser A gente precisa ter atenção Nesse item também Então é isso pessoal Fiz uma colocação aqui para vocês Desses erros Um dos erros mais erros Aqui no percurso Do carrefour de Belco Rojo E vou trazer aqui para vocês Na prática Para vocês entenderem aí Como é que funciona Então vamos lá Vou trazer na prática agora Ok? Vamos lá pessoal Aqui eu estou na vaga do meio Primeiro item Que eu falei para vocês Se for da ré Tem que olhar o retrovisor interno Para dar um rézinho Tá ok? Vai fazer toda a sequência Aqui é o primeiro item Certa a marcha A freio de mão Olhar para fora aqui Olhar o retrovisor E olhar o retrovisor interno Na saída Segundo item É seta para a esquerda Passar a primeira Liberar o freio de mão E por último Olhar para fora E o retrovisor Às vezes o aluno Acaba esquecendo De fazer um desses itens E acaba sendo penalizado Tá? Então esse item Também o aluno Acaba esquecendo na prova Vamos para o próximo passo Aqui pessoal Tá? A seta que vai desarmar Aqui no caminho Estou saindo da vaga do meio Tá? Então vou seguir a sequência A seta Marcha a frente de mão Olhei para fora E o retrovisor E vou desviar aqui na frente Ó Estou desviando Minha seta Acertei o jogo Desarmou Confirmem ela Para a esquerda E troca a segunda Tá? Segunda e segunda Terceiro Tem que olhar para a direita Ó Tá vindo até o carro Aqui ó Freio embreagem Freio ó Eu olhei e parei Tá vendo? Então as vezes O aluno acaba Esquecendo de olhar Tá? Troca logo a primeira Freio embreagem Freio embreagem Freio em primeira Tá? Para não esquecer E olhar para a direita Tá? Se vier de segunda Não vier ninguém Olhada para a direita Fica ligado nessa olhada Que os alunos Costumam errar também Quarto item Tá? Olhar mais uma vez Que está vindo um carro ali Ó Quinto item aqui pessoal Nessa reta Tá? Olhei ó Na hora de trocar a terceira Tá? Entrar a primeira Tá? Estou saindo de primeira Que eu parei Joguei a segunda Aí eu acelero Vou jogar a terceira Tá? E entrar a primeira O que vocês fazem? Com calma Funda embreagem primeiro Depois joga para o ponto morto Devagar e joga a terceira Tá vendo? Para não errar Tá? Setinha aqui nessa árvore Aqui para a esquerda Ou nessa ponta do muro E vamos parar lá Vamos para o próximo item Pessoal aqui ó Parar aqui de terceira Já estou com o pé no freio Afundei a embreagem Agora vou frear Tá? É esquecer de tirar Da terceira Para a primeira Às vezes o aluno esquece Porque a marcha está para frente A primeira também é para frente Às vezes o aluno acaba Esquecendo de tirar Da terceira para a primeira Dica Parada Freio Embreagem Freio Primeira Grava essas frases Troca a primeira logo Troquei Quinto item É liberar a embreagem Rápido aqui Deixar o carro morrer Nesse cruzamento aqui Tá vendo? Então o que vocês vão fazer? Vão tirar o pé da embreagem Devagarzinho Achar o ponto Ó Parei o pé O carro está indo Passou o cone aqui do meu lado Joguei o volante todo Para a esquerda Que vocês não vão deixar O carro morrer Estou fazendo a manobra aqui Voltando Vou acertar a direção Acertei Embicar um pouquinho Acelerei Pouca coisa Troquei a segunda Acelerei Aquela dica Afunda a embreagem Primeiro Bota o ponto morto Empurra devagar A terceira Na árvore aqui Seta para a direita Agora o próximo item É esse aqui Reduzir errado Da terceira para a quarta Aqui Nesse bueiro aqui Chegou Funda a embreagem Vem para o ponto morto Bate para a perna E desce Para não ter erros Perfeito Tá vendo? Segunda Tranquilo Fica ligada Nessa reduzida Chegou no bueiro aqui Vou jogar o volante Para entrar na curva Já está o cone Ali Acertei a direção Liguei a seta Para a direita A seta me desarma mais Porque o volante está reto A seta para a direita Essa seta aqui Não pode esquecer também Onde os alunos costumam errar Freio Embreagem E freio Tá? Põe no ponto morto Puxa o freio de mão Desliga a seta E habilitados Beleza pessoal? Então eu fiz esse vídeo aqui Sinalizando para vocês Um dos alunos mais erros Aqui no percurso do Carrefour A pedido também De uma seguidora Aí também Ela fez esse pedido Então Está aí o vídeo aí Tá? Conforme prometido Espero ajudar vocês Com esse vídeo aí Desde já Eu peço para você Que não é inscrito no canal Dá essa força aí Se inscreve no canal Ativem todas as notificações Para toda vez Que eu colocar um vídeo Vocês receberem de primeira mão E indica aí para os amigos Pessoal Tá ok? A proposta aqui Está ajudando E sucesso a todos aí E até o próximo vídeo Um grande abraço